Bom dia amigos, quase boa tarde né? Gostaria de comentar com vocês e mencionar que estão rolando muitos perfis fakes por aí Recentemente eu tive uma senhora que conversava muito comigo, mãe de um amigo do canal Ela me dava instruções sobre os gatinhos e tudo De repente um dia me aparece uma mensagem dela Dizendo coisas indecorosas né? Coisas indecentes né? Uma senhora respeitável Eu logo percebi que havia alguma coisa errada, eu clico no perfil dela E percebo que aquilo era um perfil falso Eu conheço o perfil dela né? E logo eu avisei que via das dúvidas trocasse as senhas e tudo E que evitasse comentar porque as pessoas estavam usando o nome dela para fazer malcriação Leonardo Caldas Soares, um velho amigo Da mesma forma me avisou Olha Carlos, o comentário que fizeram aí não fui eu não viu? Esse perfil é fake, eu clico lá, não é o canal do Leonardo O canal do Leonardo é cheio de vídeos né? Era um cara que pegou a foto do Leonardo Caldas Soares Arrumou um CPF falso e fez um registro no Google, no Youtube Em nome do Leonardo Era uma página vazia A página do canal, o canal do sujeito era vazio Não tinha atividade, tinha vídeos, não tinha nada Então é muito comum isso estar acontecendo Um outro cara também Acho que é Glaucio né? Também comentou Então depois disso eu decidi Não ler as mensagens mais Eu não bloqueei, mas nem leio mais mensagens Porque eu não sei das mensagens que estão chegando Quais são que são Verdadeiramente Das pessoas verdadeiras Ou quais são as mensagens que estão vindas De pessoas Se passando por elas Pessoas fingindo ser o Leonardo Fingindo ser a Verônica Entende? Mediante essa dúvida Muito difícil saber Se eles não estiverem atentos para dizer Olha Carlos, esse comentário aí não fui eu que fiz não Eu fico sem saber Porque é o nome da pessoa É a foto da pessoa Não tem como saber Então com isso eles ficam jogando uma pessoa como outra Já soube também Que entram nos canais dos outros Fazem comentários nos vídeos das outras pessoas Em meu nome indecorosamente Mas não usam Não é nome mesmo Usam É o DX Os caras se batizam como DX DX Som DX Dxamplificador DX1 DX10 Os caras criam uns nomes assim Aí vão no canal das pessoas E ficam usando palavras como as que eu uso Lixo Lixo Isso aí é lixo Outra coisa que eu uso Se quiser moleza vai lá e pega no pau do Lula Os caras ficam pegando essas palavras As chavões que eu costumo usar muito Na descrição de aparelhos que eu não gosto Vão lá nos canais do cara e ficam sacaneando os caras Isso que você fez ali Olha isso que você fez não presta Olha aí Olha isso aí Está me entendendo? Quer dizer Tentando botar a culpa em mim de coisas que eu não tenho culpa Então vocês devem pegar todas essas vezes que encontrarem isso Clica duas vezes no nome da pessoa que faz a molecagem Você vai ser levado ao canal O canal da pessoa Você vai ver que é um canal vazio Não é canal O meu canal é cheio de vídeos O canal Carlos do Mercurio é cheio de vídeos Você vai ver que você vai encontrar um canal vazio Nesse canal vazio Você clica no sobre Aí vai aparecer uma bandeirinha Você clica na bandeirinha E vai aparecer bloquear o usuário Você clica ali Esse cara não vai mais dizer gracejo para você Entendeu? Esse cara que se passa por mim Ele não vai mais dizer gracejo para você Ele simplesmente não vai mais Ele vai ter que criar um outro Aí ele vai criar um outro Provavelmente ele vai criar Você fica alerta Vai criar um outro perfil Para encher seu saco novamente Quando você desconfiar Você dá dois cliques E vai lá Vai ver que é uma página vazia Sem vídeo Sem nada Você bloqueia novamente Porque as pessoas fazem isso Para perturbar Então isso que vocês devem ficar atentos A internet hoje Está muito sujeito a essas coisas Graças a Deus o governo pretende Identificar melhor as pessoas Que estão na internet CPF, RG, uma série de coisas O que eu acho muito bom Porque acaba esse tipo de coisa E as pessoas vão se responsabilizar juridicamente Pelas coisas que falam Pelas coisas que fazem Do jeito que está Todo mundo cria perfis falsos Fica essa bagunça toda Jogando uma pessoa contra a outra Fica toda essa confusão Portanto Se vocês estão fazendo comentários no canal Meus amigos Eu não estou nem lendo Nem leio Para já não me chatear Não me aborrecer Porque ali no meio Eu sei que vai ter meia dúzia De pessoas que estarão Realmente Trollando Querendo fazer farra Entendeu? E eu não vou ficar Dando Espaço Vitrine Para esses caras Ficarem se expondo Porque a finalidade deles Enche o saco dos outros mesmo Então na medida Que eu não leio as mensagens Não me atinge Entendeu? Eles não conseguem fazer nada contra Nem vocês Nem contra mim Então é isso O que está acontecendo No momento Se você tiver algo Especial A falar comigo Escreve para Carlos.Eugênio 1951 Arroba E arroba E arroba E você pode mandar Uma mensagem Alguma coisa importante Que diga A respeito A trabalho A orçamento Alguma coisa Que você precise Conversar comigo Está certo amigos? Então um abraço Para vocês E um muito bom dia E um muito bom dia